Caramba, caramba, caramba! Calma, garotos! Hahaha! Vocês estão me testando! Toma! Boa, garoto! Velho, eles batem forte, Família Rex! Batem forte, mas eu bato mais forte ainda! Boa, garotão! Caramba, velho! Vocês não tem pena não, meu irmão! Calma! Vamos lá, Família Rex! Vamos bater seguro! Isso, na cabeça! Boa, garoto! Vambora! Vai! Soco! Soco! Isso! Haha! Boa, garoto! Vira, vira, vamos dar a volta! Velhos são fortes! Os varãs são fortes! Fortes até demais, Família Rex! Deixa eu dar um gritão aqui pra ver se eles ficam com medo e caem fora! Vambora! Vamos! Eita, nós! Caramba! O lendário Godzinho está aqui, Família Rex! Está poderoso, forte e pronto pra briga! Pisa! Boa, garoto! Vambora! Acaba com tudo! Acaba com tudo! Vamos, vamos, vamos! Ih! Haha! Eita caramba, velho! Meu irmão! Vambora! Vamos pegar de jeito, Família Rex! Pega de jeito! Vamos! Vai! Isso! Boa, garoto! Vamos! Vamos atacar forte agora, Família Rex! Isso! Vamos! Pisa! Pisa! Boa, garotão! Isso! Eles estão paralisados! Vambora! Bate seguro! Caramba, os vagões são fortes, Família Rex! Mais fortes do que eu imaginei! Muito mais fortes do que eu imaginei! Caramba! Oh! Mas... Fazer o que, Família Rex? Eles queguem briga! A gente também adora uma briga! Vambora! Pisa neles! Pisa na cabeça! Vamos! Vamos! Isso! Haha! Boa, garoto! Vamos! Vai, 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 vai! Uh! Tóxico neles! Vambora! Agora, já deu, né, garotos? Eu acho que já está bom de brincadeira! Eles estão ficando feridos, Família Rex! Caramba! Vamos botar essa cauda para funcionar! Vambora! Doma! Isso! De novo, de novo, de novo, de novo! Vamos! Bate! Uh! Boa, garoto! Vamos! Bate! Vambora! Vai, 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 vai! Caramba! Eles atacaram de frente! Eles são fortes, Família Rex! Vamos ter que convir que eles são fortes! Os Varans são muito fortes! Eles estão em um nível provavelmente muito elevado! Para eu não conseguir ter derrubado nenhum ainda! Ó! A cauda funcionando! Haha! De novo, de novo! Vai! Eita, nós! Quando eu bato com a cauda, eles ficam paralisados! Aparentemente, é isso que acontece! Mas! Vambora! Vambora eles ficar sofrerem, Família Rex! Haha! Vambora eles ficar sofrerem, Família Rex! Enquanto eles não pararem, eles vão apanhar! Vamos, garotões! Vambora! Vamos! Isso! Haha! Vambora! Eu vou bater, Família Rex! Eles vão cair! O sangue já está aparecendo! E eu não vou ter pena, velho! Eu não vou ter pena! Quem procurou a confusão foi eles! E agora eles vão ter que aguentar! Estão feridos! Estão feridos! Eu estou vendo todo mundo quebrado aí! Vambora! Calda deles! Uhul! Calda deles! Vambora! Vai, Família Rex! Quem está torcendo para o lendário Godzilla? Deixe nos comentários! Porque depois dessa batalha eu vou tentar mostrar para vocês o meu poder, Família Rex! Os meus golpes, as minhas armas, tudo o que eu posso fazer! Bate seguro! Boa, garotão! Escapou do golpe deles e ainda bateu seguro! Ah, vamos dar caudada, Família Rex, para ver se eles soltem! Uou! Agora bate! Vamos! Soco! Isso, garoto! Boa! Boa, velho! Eles não param, Família Rex! Eles não querem isso aí! Vambora! Bate de novo! Vamos! Eu vou acabar com eles, Família Rex! Não tem jeito! Eita! Caramba! Elas não desistem! Ah, não, 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 não! Não corre, não! Caramba! Botei para correr, Família Rex! Não quero nem saber! Deixa eu ver se elas vão vir para cima! Calma, garotas! Velho, elas estavam atacando muito forte, mas... Muito forte mesmo! Mas... Desistiram! É isso mesmo, garotas? Desistiram? Vamos ver, Família Rex! Vamos ver! Vamos! Vocês não querem briga mais? É isso mesmo? Haha! É, Família Rex! Aparentemente, elas não querem mais brigar comigo! Ó! 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 Oh! Então, é isso aí! Fala, Família Rex! Beleza, galera? Tudo bom com vocês? Aqui estou eu, o Iran Rex, com o lendário Godzilla! E ainda não estou adulto! Estou meio ali que... Meio que um filhote, Família Rex! Porque eu cresço ainda muito mais que isso! Estou aqui eu, eu não tenho uma locomoção boa, eu sou muito grande, muito forte, mas eu ando muito lento e demora de chegar aos locais! Mas eu tenho um BO para resolver, Família Rex! Muito grande! Mas bota grande nisso! Uma briga de família... Na realidade, é uma briga de infância, Família Rex! Eu vou resolver e trouxe para vocês! Mas se vocês quiserem uma continuação com mais um ou dois vídeos dessa minissérie, deixe nos comentários! Porque estamos aí, Família Rex! Vamos testar os poderes dele, vamos ver o que ele pode fazer, o que ele é capaz! Eu acho que eu testei quase tudo ali com os Varans, mas vamos testar, vamos lá! Eu posso dar soco no chão, muito forte, muito forte mesmo! Eu posso, Família Rex, vamos lá! Vamos! Chute com o pé! Eu posso dar a famosa rabada, bem top também, tirar muito dano, dá muito dano mesmo! Deixa eu ver o que eu posso fazer mais! Eu posso, Família Rex, dar socos, um, dois, só dois socos, eu posso escolher pela opção de dar dois socos, ou... Também eu tenho a opção de soltar aquele famoso, a rajada! Eu também tenho a opção, Família Rex, deixa eu ver qual é o ataque mais que eu tenho... Não, é o chute, eu acho que aqui eu dou três socos, eu dei dois socos na primeira vez! Um, dois, três, é isso aí, quatro, é o dobro, velho, é o dobro da pancada, a pancada é segura! É o dobro da pancada aqui que eu consigo dar, então você já sabe que quem pegar vai chorar! Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso fazer... Vamos lá, vamos ver se tem mais algum ataque, vamos! Vamos! Um, dois, vamos ver se tem mais algum... Vai! Não, por enquanto é o mesmo, Família Rex, eu acho que esses são meus ataques, eu pensei que eu podia gritar! Posso! Vai! Vai, garotão! Boa, garoto, boa, foi boa! Vamos ver se tem mais alguma coisa? Não, Família Rex, eu acho que é só isso? Só isso mesmo? Então, vamos embora, vamos seguir em frente, porque temos várias coisas para fazer, Família Rex! Temos alguns inimigos para pegar e mais para conhecer do lendário Godzilla! Vamos nessa, Família Rex! Caramba, eu estou em busca dele, mas não consigo encontrá-lo! Ele está se escondendo! Ah, se ele está se escondendo, Família Rex! Mas se eu pegar ele, não sobra nada dele! Eita, que parada essa! Epa! Que isso, vocês viram? Ha! Vamos embora, Família Rex! E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, porque aqui tem muito mais Família Rex! Tem Titãs, tem Gojira, tem... Várias criaturas, todos os tipos, arco, subval, com manos e não! Vamos embora, Família Rex! Vamos seguir em frente, porque eu estou tentando encontrar um inimigo poderoso! Encontrei ele, Família Rex! Vamos chegar botando e quebrando! Vamos botar para quebrar! Godzilla versus Godzilla! Vamos embora! Ele tem muitos poderes, Família Rex! Ele tem muitos ataques! Eu tenho que tomar cuidado! Eu já conheço, na realidade, todos nós conhecemos! Caramba, ele já atacou! Ele já atacou! Ele já atacou, ele já atacou, ele já atacou! Vamos embora! Vai, 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 vai! Ataque também! Caramba! Eita, nós! Vamos embora! Vamos partir para cima dele, Família Rex! Sem pena, sem pena! Vamos! Caramba! Vai dar a volta, dar a volta! Vamos! Eu sou lento! Boa, garoto! Agora! Vai, 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 vai! Isso! Peguei, peguei, peguei! Caramba, velho! Olha isso aqui! Arrajada dele! Meu irmão, o que é isso? Calma! Ah, garoto! Ah, garoto! Já era! Tão fácil! Tão rápido! Também, Família Rex, eu sou um lendário! Caramba, eu eliminei ele! Muito rápido, velho! Meu irmão do céu! Ah, eu vou encostar para ver, Família Rex! Eu vou encostar para ver, eu tenho que encostar para ver! Ele caiu! Ele caiu! Que nem uma jaca mole! Mas não tem só ele, Família Rex! Provavelmente, ele é o mais fraco dos irmãos! E o menor, pelo que eu estou vendo! Ele é bem pequeno! Eu sou um filhote! Ele aparentemente cresce mais que isso! Deixe nos comentários para ver o que vocês acham mais! Mas, acabamos com ele! Derrotamos ele! E agora, não soubeu! Eita! Caramba, eu destruí o outro de um pisão! Haha, é isso aí, Família Rex! O tempo dele foi pouco para a gente! Então, é isso aí! Valeu, Família Rex! Tamo junto! E fui! Tchau, tchau!